Salve, 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 salve rapaziada! Quero trazer aqui uma declaração do Martim Varini pra depois a gente entrar em desdobramentos, mas falando basicamente sobre a saída de bola do Atlético, que eu acho que tem uma crítica acontecendo, né, que o Atlético correu muitos riscos nessa saída de bola, mas acho que no final das contas tem algo muito maior por trás. Quero ler o que o Varini disse pra depois trazer a minha visão sobre esse cenário desse início de trabalho. Muitas vezes jogar pra trás é efeito de marcação do rival. Tentamos sempre jogar pra frente. Tentamos nos adequar à forma de atacar. Acredito muito na capacidade dos jogadores de defesa dos goleiros. Ou seja, ele acredita muito que os jogadores de defesa, os goleiros, podem fazer parte dessa construção ofensiva do Atlético. Tentamos colocar o Coelho num contra um. Se jogarmos a bola longa, ele não vai estar num contra um. A importância é que o Atlético seja corajoso. Me preocupa mais que o Atlético tenha identidade de jogo do que se jogarmos para trás ou para o lado. Cara, vamos lá. Tem muito conteúdo aqui, tá? Tem muito conteúdo aqui, então já deixa o like, já se inscreve no canal, porque a gente vai entrar em alguns desdobramentos muito importantes nessa declaração do Martins Varini. Primeiro de tudo, saída de bola. Eu vi muita gente, ah, o Atlético passou muito sufoco na saída de bola, o Atlético não tem que repetir mais essa saída de bola, o Atlético não tem que correr mais esses riscos. discordo. A saída de bola, ela só representa uma mudança de filosofia de jogo que o Atlético quer há muito tempo, que o torcedor quer há muito tempo, só que ele quer sem passar pelos perrengues. O torcedor não aguentava mais Filipão, o torcedor do Atlético não aguentava mais Turra, o torcedor do Atlético não aguentava mais Osório, não aguentava mais Cuca. Naquela maneira pouco corajosa, como o próprio Martins Varini falou, de se jogar. A chegada do Varini traz coragem, a chegada do Varini traz uma ideia nova de se jogar futebol, a chegada do Varini traz a intenção de construir algo maior, a intenção de fazer algo grande com o Atlético, conquistar coisas grandes, e a intenção do Varini é fazer isso jogando bola, tendo a bola, se sentindo confortável com a bola. Mas o grande ponto é, a bola é um evento novo pro Atlético como um todo. A bola é um fato novo. E a gente vai precisar saber lidar com esse fato novo. A gente vai precisar se sentir confortável com esse fato novo. Algo que ainda não acontece, pode não acontecer nesse momento. Mas daqui a dois, três, quatro jogos, a gente já vai estar fazendo isso de maneira muito mais sincronizada e harmônica. E isso vai gerar um efeito muito grande no Atlético como um todo. E um Atlético que controla mais um jogo, e um Atlético que é mais protagonista, e um Atlético que é mais coletivo. Então, tá sendo construído algo. O mínimo que o torcedor pode ter é paciência. O mínimo que o torcedor pode estar é disposto a passar pelo processo. O Atlético não vai ser um time que mal jogava bola pra um time encantador do dia pra noite. E eu não sei nem se a gente vai chegar a ser um time encantador. Mas a gente vai ser um time coletivo, a gente vai ser um time mais agressivo, a gente vai ser um time que se encontra mais, que chega com mais facilidade ao adversário. Isso não é nem que vai ser, já está sendo. O grande ponto é que a gente vai ser uma versão ainda melhor conforme o tempo for passando. A gente vai ser uma versão ainda melhor conforme os jogos forem passando, até porque a gente sabe que o Martí Varini tá treinando e consertando muita coisa a partir dos jogos, já que não tem muito tempo de treino pela sequência de jogos que o Atlético tem. No final de semana já tem Bragantino, depois já tem Grêmio, depois já tem Bragantino de novo. Então os jogos são momentos pra fazer alguns ajustes. Tanto que quando tem a parada técnica pra hidratação dos jogadores, o Varini já disponibiliza pros atletas um tablet e já sai explicando. Porque o Varini sabe que ele tem uma corrida contra o tempo. Mas no final das contas o Martim Varini também tem uma corrida contra a construção, uma corrida a favor da construção de um atlético maior. A construção de um atlético com identidade, a construção de um atlético mais sólido, a construção de um atlético que quer brigar por coisas grandes, mas mais do que isso. Não é só um atlético que quer brigar por coisas grandes, é um atlético que sabe como ele quer brigar por coisas grandes. E acho que era o que mais faltava no atlético. Entender como ele queria chegar nos lugares grandes. O atlético nos campeonatos que ele foi eliminado recentemente, que não conseguiu o objetivo, não faltava ousadia. Ou não faltava ambição. Mas faltava como a gente vai chegar lá. E agora, com o caminho mais bem definido, com o caminho mais bem traçado, ou iniciando essa definição, eu acho que o atlético vai ter mais possibilidades. E eu já vejo o impacto nos jogadores. Eu já vejo o impacto nos atletas. A maneira de jogar futebol do Martí Varini, ou de treinar com os jogadores, para que os jogadores joguem um futebol mais coletivo, mais... Assim, que o atlete controle mais as ações, cara, gera um impacto nesse momento individual e coletivo. Individualmente, a gente ia ver vários jogadores crescendo. Individualmente, a gente via uns a pele melhorando. Individualmente, a gente via a entrada de um João Cruz se sentindo muito confortável. O próprio Fernandinho não ficando tão sobrecarregado. O Júlio Marri já gerando impacto. O Coelho já gerando impacto. O Diório. É jogador de perfis diferentes. Porque quando você tem um coletivo potencializando o individual, o individual cresce ao natural. O individual cresce de maneira quase que automática. E é isso que está acontecendo. Um processo que a gente insiste desde a temporada passada. Quando o coletivo, naturalmente, geraria um impacto nas individualidades. O grande ponto é que a gente fazia o processo inverso. O Atlético esperava as individualidades gerarem um impacto no nosso lado coletivo. E assim, acho um caminho mais difícil da gente ter resposta. Eu não sei até onde esse Atlético de 2024 vai chegar. Mas eu tenho a cada jogo mais fé que esse Atlético de 2024 vai virar uma equipe. Que o Atlético de 2024 vai ser coletivamente um time mais sólido. Que o Atlético de 2024 vai competir com mais alternativas táticas e com mais caminhos para chegar ao gol adversário. Isso eu acredito que vai acontecer. E digo mais. O Atlético poderia ter feito isso há mais tempo. Mas beleza. Tempo perdido é tempo perdido. A partir de agora, é uma construção complexa. É uma construção que, volto a dizer, leva tempo. Você pode ter um impacto imediato. Mas também tem um impacto que só o tempo pode te trazer. E, cara, merece credibilidade. Merece credibilidade. Quando você tem um treinador chegando e falando sobre a importância que seja corajoso. O Atlético corajoso é algo que a gente nunca queria ter deixado de vir. Me preocupa mais que o Atlético tem identidade do jogo do que se jogamos para trás ou para o lado. Pega aqui meu discurso depois do Bolívar. Pega meu discurso contra o Flamengo. Tudo que eu mais queria era alguém que sentasse e pensasse. Qual é a melhor maneira do Atlético ser forte? Qual é a melhor maneira do Atlético ser competitivo? E mais do que isso, respeitando a característica dos jogadores. Acho que esse personagem, ele chegou. E ele traz junto com ele, os jogadores. Ele traz junto com ele a comissão técnica. Ele traz junto com ele até a diretoria. Porque, no final das contas, quando você consegue impactar coletivamente a equipe e cresce o rendimento da equipe, todo mundo sai mais feliz. Inclusive você, torcedor. Curta o varinismo. Mas apoie o varinismo. Acredite no varinismo. Tenha algum fundamento ali. Independente da saída de bola arriscada ou não. A gente tá plantando ainda. Vai chegar o momento da colheita. Mas a gente só tá plantando.